E o que é dito aqui sobre os danos que podem ser causados pela prostituta, pela adúltera, geralmente podem ser aplicados a qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de tentação. Jovem, embora você se canse de ouvir isso de mim, quero que saiba que o pecado é mortal. É mortal. Ele destrói meninos, meninas, homens, mulheres, comunidades, nações, o mundo. E se não fosse por Jesus Cristo e a obra que Ele fez no Calvário, não haveria esperança. Não haveria esperança para a humanidade. Vamos ao Senhor em oração. Agora, neste texto que lemos, estudamos a pessoa adúltera, como ela é, e fizemos uma espécie de descrição do pecado. Depois, seguimos e conversamos sobre como podemos nos proteger, não apenas da adúltera ou do adúltero, mas como nos protegemos do pecado, do desvio da palavra de Deus. E, basicamente, tudo se resume a perceber os perigos do pecado e renovar a nossa mente na palavra de Deus. Bem, vamos falar agora sobre a certeza do juízo. Veja os versículos 27 a 29. Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem, ou andará alguém sobre brasas sem que se queime os seus pés? Assim, será o que se chegar a mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Ora, vamos lê-lo novamente e olhar para isso em relação ao pecado em geral. Tomará alguém fogo no seio sem que as suas vestes se incendeiem, ou andará alguém sobre brasas sem que se queime os seus pés? Assim é aquele, assim é aquele que desvia da lei de Deus. Assim é aquele que toca e constrói um relacionamento com o pecado. E é isso que eu quero que você veja. A natureza mortal deste assunto com a adúltera pode ser aplicada a tudo no que diz respeito ao pecado. Agora, vamos olhar para a certeza do juízo. Há essas perguntas retóricas. São perguntas que são usadas como um artifício literário para, de fato, trazer a verdade para o íntimo. O seio de um homem pode pegar fogo sem que suas roupas sejam queimadas? Ninguém dirá. Bem, talvez. Ninguém vai dizer isso. Eles vão dizer, definitivamente não. Se o peito de um homem pegar fogo, suas roupas serão queimadas. É uma certeza. Um homem pode andar sobre brasas sem que se queime os seus pés? Não. Você diz, ora, eu já vi pessoas fazerem isso. Há um truque para isso. Mas, realmente, caminhar sobre brasas que não estão cobertas de cinzas? Não. Ninguém pode fazer isso. Ok? Portanto, a conclusão é, ninguém pode se envolver em um relacionamento adúltero sem que isso lhe cause danos excessivamente enormes à sua vida, ao seu casamento, à sua família, aos seus filhos. Isso terá consequências que, às vezes, são irreparáveis. Agora, olhamos para a certeza do juízo. Isso vai acontecer. Vai acontecer. Bem, isso é o mesmo que podemos dizer sobre todos os tipos de pecado. Não sei se algum de vocês está familiarizado com a roleta russa, mas nunca brinquem. É quando eles pegam uma arma, e digamos que o carregador cabe seis balas, e eles colocam uma bala nele. E então, eles giram o carregador assim, ó. Então, um cara pega, coloca a arma na cabeça e puxa o gatilho. O próximo cara pega e dispara na cabeça. E é uma competição. Uma competição bem estúpida, que tem consequências mortais. O que acontece com o pecado? Você pode dizer, Ei, você está dizendo que o pecado sempre tem suas consequências. Eu escapei de muitos pecados. Haverá um dia do acerto de contas. Qualquer dia. Foi o que um velho pregador disse há muito tempo. Há algum dia haverá o dia do acerto. Você brinca com isso por tempo suficiente. Isso vai te pegar. Isso vai te pegar. Ora, sabemos que o juízo está vindo. Agora vamos ver a gravidade disso. Deixe-me ler os versículos 30 e 31. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará sete vezes tanto, entregará todos os bens de sua casa. Veja o 33. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará, porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança, não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Isso está falando do homem, que é quando alguém rouba a sua esposa. A ira daquele homem. Agora, vejamos a severidade do juízo 30 e 31. Você será tratado como um criminoso, ainda pior do que um ladrão. Isso é tão verdade. Pergunte a qualquer homem casado. Se você invadir a casa dele, ele ficará muito irado com você. Mas se você tocar na esposa dele, bem, essa ira sequer poderá ser medida. Versículo 32. Você destruirá a sua vida, literalmente sua própria alma, possivelmente por toda a eternidade. Você diz, não, 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 posso fazer isso, e então posso me arrepender. Ou posso fazer isso e conseguir resolver o problema. Não. Você não pode. Com uma atitude como essa, se você não teme o pecado, uma vez que você se entrega ao pecado, você continuará se entregando ao pecado. E não há apenas consequências temporais. Isso significa que gera grandes problemas nesta vida. Mas o que você precisa entender é, isso pode ter consequências eternas. Consequências eternas. Versículo 33. Você sofrerá fisicamente, literalmente, você será espancado. Ora, isso significa, isso está se referindo a um homem que é pego em adultério, e é espancado, seja pela esposa do outro homem, seja pela sociedade como um todo, pelas pessoas da cidade. Também pode se referir à aflição que terá a angústia mental da sua própria alma por ter cometido um crime tão horrível. E, ouçam, houve muitos testemunhos de muitos homens que disseram que suportar uma surra física era muito mais fácil do que suportar a angústia e a tortura mental da sua alma por terem pecado, por terem cometido uma grande atrocidade. Além disso, versículo 33. Vocês sofrerão vergonha, serão desprezados, serão tratados com desprezo ou nojo. Por que isso? Bem, isso porque se você roubar algo da casa de um homem, isso fará com que ele te despreze, mas nada como tocar em sua família. É algo totalmente diferente quando você toca na família de um homem. Diz no versículo 33. A tua desgraça e o seu opróbrio nunca se apagará. Isso irá acompanhá-lo pelo resto da sua vida. Você sempre será conhecido como o homem infiel que fez algo contra outro homem. Essa é a pior coisa que você pode fazer. E isto é, tocar na esposa de outro e destruir sua família. Ouça, não importa o que você tenha feito, Cristo pode intervir. Cristo pode te salvar. Cristo pode levar você para casa, para a glória. Mas você precisa entender, nesta terra, o pecado pode ter consequências irreparáveis. Isso irá, de alguma forma, afetar sua vida pelo resto dos seus dias. Você precisa considerar isso. Você precisa pensar sobre isso. Repito, a maioria das pessoas peca não porque não saibam que é errado. Elas não entendem o quão perigoso é. Quão perigoso é. Tudo bem. Agora, diz também, nos versículos 34, 35, vamos apenas ler. Porque o ciúme excita o furor do marido e não terá compaixão no dia da vingança, não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Três coisas. Você comete adultério, o homem ficará furioso com os ciúmes de você. E o ciúme é tão forte quanto a morte. É difícil aplacar o ciúme. É difícil pacificá-lo. Ele se vingará de você sem piedade. Ele não aceitará nenhum pagamento como restituição. Você pode dizer, isso está errado, ele tem que me perdoar. Bem, você pode estar certo, mas isso é uma realidade. Esta é a maneira como a maioria dos homens responderá a isso. Então, você pode dizer o dia todo, ora, eles deveriam fazer isso e deveriam fazer aquilo, mas se você roubou a esposa dele, não creio que esteja em condições de julgar. O que você precisa entender é certo ou errado. Esta é uma realidade. Deixe-me compartilhar com você. Quando eu estava no Peru durante a época da agitação civil e da guerra que estava acontecendo, havia certos lugares na selva onde eu não levava a minha esposa. Por quê? Porque se eu for para essas partes da selva e houver militares corruptos ou terroristas lá ou algo assim, se eles me tirarem de um ônibus e me empurrarem e fizerem todo tipo de coisa, não será grande coisa. Nada demais. Mas, se um deles tocasse na minha esposa, tudo mudaria. Eu teria que defendê-la. Entende? Então, quando você destrói a família de um alguém, você pode dizer, bem, eu fiz isso, sinto muito e ele tem que me perdoar. Sim, ele deveria te perdoar, mas a realidade é, na maioria dos casos, você trouxe sobre si mesmo um juízo e uma vingança que talvez nunca seja pacificada. Agora, conclusão final. Vejamos aqui a conclusão final. no versículo 32. O que adultera com uma mulher está fora de si. Ele está fora de si. Ele está louco. Deixe-me ler isso de novo. O que adultera com uma mulher está fora de si. Ele é um tolo. E essa é uma das razões pelas quais estudamos o livro de provérbios, não é? Porque, inerentemente, você e eu somos todos tolos. Não há sabedoria residindo em nós. A Bíblia diz, há caminho que o homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. A Bíblia também diz, o meu povo está sendo destruído porque ele falta o conhecimento. O livro dos juízes se repete duas vezes. Não havia rei em Israel nem autoridade. E, portanto, cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. E no livro dos juízes é um dos épicos mais tristes da história de Israel. Você entende que a sabedoria não reside em nós? Somos tolos. E é por isso que mesmo depois de nascer de novo, depois de nos tornarmos cristãos, ainda devemos estudar a palavra de Deus, nos entregar a palavra. Agora, veja, diz, o que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Quem deseja machucar a si mesmo o faz. Literalmente, aquele que deseja destruir a própria alma o faz. Ok? Se você visse uma pessoa e ela fizesse isso, é claro que eles possivelmente internariam uma pessoa assim em um hospital psiquiátrico. Uma pessoa que começa a ferir o próprio corpo a ponto de sangrar até causar danos musculares, você diria que isso é uma condição mental e que eles precisam de ajuda. Ora, uma pessoa que comete adultério está fazendo algo bastante similar, exceto que eles não estão apenas prejudicando a si mesmos, mas também prejudicando muitas outras pessoas. Mas é assim com todos os pecados, jovem. Todos os pecados não são mortais? Eles são. Portanto, entregar-se ao pecado é autodestrutivo. Entregar-se ao pecado não faz sentido nenhum. Faz sentido alguém fazer algo que seria benéfico para ele, mas não faz sentido algum alguém fazer algo tão autodestrutivo. E isso é tão comum hoje em dia. Cada problema, cada doença no mundo hoje é resultado do pecado. Você diz, ah, sim, a queda de Adão. Sim, a queda de Adão, mas também o nosso próprio pecado. A queda do ocidente que estamos vendo acontecer bem diante de nossos olhos é o resultado do desvio da palavra de Deus. Se houvesse um reavivamento, se as pessoas no ocidente voltassem a Cristo e voltassem a sua palavra, veríamos literalmente a transformação da cultura, a transformação da educação, a transformação do governo. Você veria as guerras cessarem, veria tantas coisas, coisas positivas e maravilhosas que aconteceriam mesmo num mundo que ainda está caído. então, vemos como o pecado é realmente mortal e precisamos evitá-lo a todo custo, a todo custo. Bem, terminamos o capítulo 6 e agora iremos para o capítulo 7 e este é mais um capítulo, o capítulo 7 que tratará da infidelidade no casamento. Agora, para um jovem, você pode não estar, você pode estar pensando, ora, provérbios foi escrito para jovens, por que fala tanto sobre infidelidade? Porque você precisa estar completamente convencido de que Deus seu plano para você um dia, além de um presente extraordinário, o plano de Deus para você inclui o casamento e toda a sociedade é construída sobre os alicerces do casamento. O bem-estar dos filhos é construído sobre a base de um casamento sólido. Você tira o casamento de cena e destrói a família. Você destrói a família, bem, você está no caminho para destruir tudo. Você diz, bem, e quanto à igreja? Sim, a igreja é extraordinariamente importante, mas um dos propósitos da igreja é que compreendamos como devemos viver no contexto das nossas famílias. Então, à medida que avançarmos no capítulo 7, perceba que ele realmente tem um lugar para você e você precisa entender isso. Além disso, quando passarmos pelo 7, veremos isso não apenas na esfera do adultério ou da dissolução da família, mas da adúltera. Como já disse tantas vezes, ela representa todo tipo de tentação que nos afasta de Deus. De Deus. Vamos orar. Pai, obrigado por sua verdade. Por favor, querido Deus, opere no coração das crianças. Senhor, que eles verdadeiramente te conheçam e que eles te sirvam. Ó Senhor, eu te louvo por cada pessoa extremamente rebelde que tu salvaste. Mas eu oro para que o Senhor proteja essas crianças do pecado e das cicatrizes do pecado, mesmo antes de elas virem até você. Ó Deus, por favor, tu és a nossa única esperança e é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Deus abençoe.